Saudações delícias, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Melu, eu sou Caio Nobre e meus amigos, eu estou de volta aqui com mais um vídeo do Playstation 5, mas dessa vez jogando Mortal Kombat 11 sim, rapaz, esse jogo delicioso está instalado nesse novo console aqui, eu estou gravando em 4K pra vocês verem aí, porque nós vamos ver o jogo com gráficos aprimorados que eles disseram, né, que o jogo teria e o modo história ainda por cima, cara, com esses gráficos aprimorados em 4K, deliciosamente pra vocês, entendeu? Eu vou jogar aqui o primeiro capítulo, se vocês curtirem, cara, se o desempenho desse vídeo do Mortal Kombat 11 em 4K do modo história for bem, eu trago os outros capítulos pra vocês também, entendeu? Ei, o negócio passou direto aqui, mano, era pra até passar direto, não, vamos lá, vamos lá então começar, galera, ó, obviamente nós temos Aftermath e Mortal Kombat 11 aqui, a gente vai começar pelo Mortal Kombat 11 de Buenas, então sem mais delongas, galera, ó, deixa seu likezinho aqui embaixo, se inscreve aí no canal e ativa o sininho, hein, pra não perder nada aqui do nosso canal, beleza? Então vamos lá, deixa eu começar aqui, a gente já tá aqui com tudo aberto, de Buenas, vamos começar pelo primeiro capítulo, óbvio, pra gente poder conferir esse negócio tudo junto aqui, vamos lá, agora vamos todos, todos curtir aqui esse negócio bonitocinho Isso é legal, então bem, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá Boa, boa boba, boa, boa boa sorte Torrando o garoto Sim, isso é muito foda Você está usando meu amuleto Enfim, você abraçou a verdade que os deuses ancestrais negam Verdade essa que acabou me expulsando A verdade que abracei, Shinnok É desperdício dar misericórdia a quem profana o plano terreno Destruirei nossos inimigos antes que nos destruam E começarei por você Como, Raiden Nem você consegue matar um deus ancestral Há destinos piores do que a morte Vem lá, descendo Entregarei você para Liu Kang e seus lacaios do submundo Você será um aviso Um símbolo das consequências da minha flor Esse não era seu destino, Shinnok Mais uma vez, o deus do trovão perturbou o equilíbrio da história Mas saiba A narrativa do universo se curva a minha vontade É só uma questão de tempo A narrativa do universo A vontade. Durante 25 anos, as forças especiais foram a defesa e o ataque do plano terreno. Nós repelimos Shao Kahn. Derrotamos Shinnok. No entanto, sempre pagamos um preço por essas vitórias. Há pouco tempo, o comandante Jackson Briggs foi dispensado com honras. As feridas, tanto físicas como psicológicas, impediram-no de continuar a servir. Honramos o pai da Jack e também honramos o sacrifício dele, fazendo o que ele faria. Defender o plano terreno a todo custo. Sargento Cage, apresente-se. Sua liderança e perícia, em tempos de guerra, lhe conferiram uma promoção à comandante. Mas aqui não há favoritos. Conforme a tradição, você ainda precisa passar em um teste final. Eu preciso bater no meu superior. Na senhora, no caso. Vamos lá então, sargento. Veremos se é capaz de me enfrentar. Beleza, hein? Fight! Espera aí, espera aí, espera aí. Deixa eu lembrar, minha filha. Hum, tá. Beleza. Nossa, esse aqui sei que não tem o Fight. Ah, é isso mesmo. Nossa senhora, essa Sonya tá... Não vem pijar seu cabelo, Cass. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Belezinha, belezinha. Comandante Cage, pronta para o serviço. Neus, parabéns, comandante. Ah, não, pai. Tem mesmo que ir? Você tem o seu dever, comandante. Eu tenho o meu. Estrelar em mais uma sequência de imitação de ninja não é bem um dever. Agora preciso garantir o estilo de vida que você se acostumou a ter. Ai, gente, eu tô bem aqui. General Blade, Cassandra Cage. Que foi, Raiden? O submundo. Precisamos quebrar o gelo. Talvez haja uma explicação. Liu Kang e Kitana já foram aliados. Eles foram transformados pela maldade de Shinnok. Não são mais os campeões que conhecíamos. Temos que atacá-los antes que seja tarde. Já tava na hora da ação cara a cara. Qual é o alvo? Nas profundezas do castelo de Liu Kang e Kitana fica a Catedral de Shinnok, o real trono do poder. Se o destruirmos, os mortos vivos cairão e a ameaça ao plano terreno acabará. Seus poderes não enfraquecem no submundo? Sim, mas tenho força suficiente para atrapalhar os mortos vivos. Isso nos garante tempo para infiltrar a Catedral e destruí-la de dentro. Se encurralarem, a gente não dá pra sair. Para garantir a sobrevivência do plano terreno, todos nós precisamos nos sacrificar. Já faz dois anos que eu aturo essa sua versão sombria e carrancuda que só fala de sacrifícios. Você não tem uma família a perder. Entendo a perda, Johnny Cage. O Raiden tá certo, Johnny. Não estamos prontos pra outra guerra. Temos de enfrentar o exército do submundo agora, antes que o Liu Kang traga ele aqui. É, né? Posicionados. É bom o Raiden ter uma boa distração em mente. Recuem ou sintam a fúria do protetor do plano terreno. O bicho vai pegar. É, né? Pinte, o que nem pão? Nem mantiga ali agora. Tchau, tchau. Tchau. Chegar até aqui. Empeçam o avanço. Aquele desfigurado é o Cabal? Ele não era o Capanga do Kino? Não se impressione com as cicatrizes. Ele é rápido. Elimine ele e adite. Vou lá pra baixo ativar o C4. Entendido. Bora. O jogo roda muito fluido no PS5, cara. Muito fluido. Meu Deus. Corram! Explosivos nas volunas! Já disseram que você é igual a sua mãe. Vou te dar uma surra em nome dela, Cabal. Venha, Cabalístico. Venha. Ai, meu Deus. Hitbox, manda um abraço, hein? Ué. Ah, o tempo tá errado. O tempo tá errado. Caramba, eu consegui pular ainda no meu combo. Eu amei, galera. Droga, não cheguei pra frente. Não. Não, vai fazer corridinha o caramba. Tome. Filha da mãe fica pulando, mano. Sai daqui, Cabal. Tome. Jack, cadê a Jade? Ela se mandou. Foi pedir ajuda. General, como estamos? Dá dez minutos. As colunas de apoio estão afastadas de nós. Quer ajuda? Negativo. Só nos dê cobertura. Mas dez minutos? A gente tem que sair daqui em cinco. Estamos na merda agora. Fudeu. Tem que ser quatro extra, né? Sim. E daí? Pra gente ganhar tempo. Imperador, Imperatriz, os seres terrenos capturaram o Templo de Ossos. Mais o Raiden. Ele é a distração. De prontidão. Muito foda. O que está acontecendo aí? Te dou cobertura, general. O que está acontecendo aí? O que está acontecendo aí? Não. Chegou Luiz Não, tá certo. Eu tava fazendo o combo errado mesmo. Adoro brinquedos. Caralho. Caralho. Vai, caralho, caralho. 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 General. Ei, Luizinho. Ela tá presa, Cassandra Cade. Que fim triste para o escolhido. O Raiden tá certo. O Shinnok te transformou numa causa perdida. Fight! Tch. Pronto. Overhead nisso dessa bagaça. Rádico. Ó. Ok, né. Não. Não fode. General, tá me ouvindo? General! Mãe! Estou aqui, Cass. Aguenta, vamos tirar vocês. Esquece. Cass. Eu não vou escapar dessa. O quê? Eu não vou te deixar pra trás. Mãe, leve sua equipe embora. É uma ordem. É o seu dever. O meu dever é terminar a missão. Não, mãe, não desculpe! Eu te amo, Cass. Dê um beijo no seu pai, Bomi. Mãe! Mãe, não, não! Mãe? Mãe! Ela deu início à sequência de detonação. Anula isso, Jackie! Não tem como anular. Comandante! Nossa ordem era sair daqui. Não tem como anular. Tchau! 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 A sua mãe morreu como guerreira. Tomara que tenhamos a mesma sorte. Isso só pode ser brincadeira. Que bom que voltaram. Como a missão... Não. Penso. Sem o poder da Catedral, estamos sozinhos. Somos vulneráveis. Quem é você? Uma deusa ancestral do Raiden que veio nos provocar? Não, Kitana. Sou muito mais. Contem. Mas que poder é esse? Eu sou Crônica. Guardiã do Tempo. As Areias do Tempo guiam o destino dos reinos e de todas as almas neles. Eu as criei para manter os mundos em equilíbrio. Mas a perfeição do meu trabalho foi totalmente corrompida pelas ações do Raiden. Vocês dois sentiram essa dor mais intensamente. O que podemos fazer? O passado é passado, não é? Não precisa ser. Pretendo retroceder o tempo ao início e recomeçar a história. Porém, mesmo com tanto poder, não posso criar essa nova era sozinha. Como essa nova era será diferente? De muitas formas. Mas o mais importante, não existirá o Raiden. Como começamos? Como começamos? É isso aí, meu povo. Vamos aproveitar esse momento aqui, galera, para poder encerrar esse videozinho por aqui. Espero que vocês tenham curtido esse videozinho em 4K, rodando diretamente do PlayStation 5, o Mortal Kombat 11. E, como eu falei, se o vídeo for bem, se vocês curtirem aí, eu posso trazer mais algumas partes aqui. A gente deve fazer também em live, jogando no PlayStation 5. Tanto Mortal Kombat 11 quanto Mortal Kombat X também, que está instalado aqui no console, entendeu? Coloca aqui embaixo nos comentários o que vocês acharam, se vocês sentiram uma diferença gráfica e tudo mais. Eu, pelo menos, senti em termos do que a gente jogava lá no PlayStation 4. Principalmente eu que jogava no base, eu não tinha o Pro para poder jogar. Então, eu senti bastante a diferença em questão de fluidez. Os gráficos deram uma aprimorada mesmo. Deixa aqui embaixo suas opiniões, eu vou adorar ver. E não se esqueça novamente de deixar o seu likezinho aqui embaixo. Inscreva-se no canal e ativar o sininho para não perder a notificação dos próximos vídeos, meus amigos. Estamos ficando por aqui. Um beijo, ó. Gostou, você dá uma olhada no pão esquerdo e direita de cada um de vocês. Até mais. E fomos, galera!